É isso aí. E agora? E agora? A gente pode ir embora? Vamos embora. Tchau, gente! Não, volta aqui. Tem mais? Tem mais cem reais. Ah, é? Cemzão. Quinta-feira, 14 de setembro. Eu ia embursar. Eu sei. Eu ia guardar, senhor. Eu sei que você ia. Eu sei. A gente combinou. Não. Por que você coloca eu? Tá vendo? Realmente, a gente combinou. Cem reais. Faz a diferença ou não faz? Faz. Ó. Pera aí. É. Aqui também não tá muito diferente, não. Aqui, ó. Tá até rasgado, menino. É. É, tá feia a coisa, hein? Comprar agulha e linha pra você. Ó, o diretor falando tempo. Vamos lá. Cem reais na sua mão. Agora. Agora. Atenção. Alcides Rodrigues. Alcides. Parabéns. Cem reais pra vocês. Foi pelo WhatsApp, né? WhatsApp. Ô, produção, temos o bairro do Alcides Rodrigues. Se conseguir confirmar pra gente o bairro aí, foi pelo WhatsApp. Então, acredito que tenhamos o bairro aí do Alcides Rodrigues, que participou, que se inscreveu pelo nosso WhatsApp. O 3509-7500. Não colocou o bairro. Não tem problema. A gente vai entrar em contato com o Alcides. Como foi pelo WhatsApp, nós temos o telefone do Alcides e a gente vai entrar em contato com ele. Tá bom? Pelo Facebook, como nós não temos, o nosso contato manda uma mensagem pra gente. Podemos, então, amanhã? Amanhã. Combinar com eles amanhã aqui no TVC agora? Vamos entregar amanhã. Sexta-feira já de dinheiro no bolso. Sexta-feira já de dinheiro no bolso.